É uma das que tem um casco mais bonito de todas, mais ornamentado. Justamente por isso que ela recebeu esse nome. Essa daqui era uma das que mais matavam aqui no Brasil, justamente para fazer joias de tartaruga. Esse casco, ele é formado de osso, tem duas camadas de pele por cima, e depois esse escama de queratina. Queratina é o mesmo material da nossa unha, então é um material bem duro. Então antigamente se pegavam esses animais, matavam, colocavam no sol para secar, e aí depois tiravam essa escama, porque ela não vai trocando essa escama como cobra vai trocando de pele. Então realmente tinha que matar esse animal para tirar essa escama. Com essa escama se faziam pentes, botões, armação de óculos. Vocês já viram que na nota de dois reais tem uma tartaruga marinha? Vocês já viram lá? Então é uma tartaruga de pente, essa que a gente está conhecendo agora. A gente sabe que essa espécie, além de ter esse casco muito bonito, ele parece um telhadinho, tem umas escamas que se sobrepõem às outras. Conseguem observar isso? E além disso, além de ter essa escama assim, ela tem o bico mais fino de todas. Parece um bico de gavião, um bico de pássaro. E na nota de dois reais a gente também observa isso. Música 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 O espaço cultural é tão importante como esse acesso à música, à natureza, ao meio ambiente. Acho que é fundamental para a nossa comunidade. Chama de Domingo no Tamar, né? É a sexta edição já. Nós começamos ele em 2016. A gente deu uma pausa, fez a primeira edição, deu uma pausa e esse ano ele voltou com um gás total, né? A princípio são sempre os últimos domingos de cada mês, né? Uma edição por mês. E é um momento que a gente aproveita, que nós temos esse espaço aqui atrás, que é o espaço cultural. A gente aproveita para chamar outros projetos de conservação aqui de Santa Catarina, né? Para expor o trabalho, mostrar o trabalho junto da gente, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem o projeto Toninhas, o projeto Baleia Franca e R3 Animal. Em outras datas também vem outros projetos, né? Como o Lontra, o Labitel também está hoje, que é o Laboratório de Elasmo Brancos, né? De Tubarões e Arraias da UFSC. Então são momentos que a gente une forças de todas essas pessoas que trabalham com conservação, né? De animais de vida marinha ou não, aqui de Santa Catarina, para mostrar um pouco mais do trabalho. Além disso, a gente tem os food trucks, parceiros do Tamar também. Então a pessoa pode passar o dia todo aqui dentro do evento, pode almoçar aqui, pode lanchar. E sempre a gente traz alguma apresentação cultural, né? O coral das crianças aqui da comunidade da Barra da Lagoa, né? Que acabaram de se apresentar. E também tem o trio Xepa, que são os músicos que estão tocando aqui conosco. Então uma vez por mês a gente convida a comunidade, turista, o público em geral para vir para cá. Aprende mais um pouquinho sobre conservação e passa um dia bem gostoso aqui com a família. E aí Aprende mais um pouquinho sobre conservação e passa um dia bem gostoso aqui com a família. Que acabava tudo em lanche, banho, sempre e talvez um para arranhão. Deva pra ver A ingenuidade, a inocência, o mundo lutou Milhões de mundos e o universo são reais com a nossa imaginação.